E a gente fala de novo de um outro acidente, agora envolvendo uma bicicleta elétrica e uma picape, onde deixou uma mulher ferida na noite de segunda-feira, lá na rua João Silva, no cruzamento com a João Gonçalves, aqui no Vila Nova, Alfredo. Conta pra gente detalhes desse acidente. Então, Israel, foi por volta de 20 horas de ontem, quando o corpo de bombeiros e a polícia militar foram chamados para comparecer no cruzamento dessas duas ruas que você acabou de citar, aonde uma mulher em uma bicicleta elétrica teria sido atropelada por um veículo saveiro e estaria ao chão com lesão na perna esquerda. O corpo de bombeiros foi até o local, fez a imobilização desta mulher e a levou para o hospital auxiliadora, consciente ou orientada, com a suspeita de fratura em uma das pernas. O motorista da saveiro permaneceu no local. As causas ali do acidente não foram divulgadas pelo corpo de bombeiros nem pela polícia militar, mas a informação era de que a vítima estava na bicicleta elétrica e teria sido atropelada pelo carro. A saveiro que estava ali na rua João Gonçalves de Oliveira, no bairro Vila Nova. Rua João Gonçalves de Oliveira, essa, Israel, que amarga números altos de acidente, é uma das vezes que tem o maior número de registros de acidentes, sejam eles graves ou fatais, incluindo do trecho da Avenida Filinto Miller até a Avenida Ranulfo Marques Leal, que é o trecho que compreende os maiores números de registros de acidentes de todos os anos entre as laguas. Inclusive, nessa mesma via, já tivemos, no ano passado, aproximadamente quatro mortes registradas nesse trecho aí entre motociclistas que acabaram perdendo a vida após colisão com veículos, quatro rodas ou até mesmo com outras mortes, Israel. Obrigado.